Fala galera, aqui é a Julia Zambonim. Aqui é a Ariely. Estamos falando diretamente de Love Punk House. E gente, o vídeo de hoje a gente tem que falar baixinho, porque a gente vai fazer o que, Ariely? Vamos trollar, gente. Vamos trollar o Thiago, entendeu? Vocês gostam que eu trole ele, então mais uma vez vou trollar ele, entendeu? Ele vai passar mal. Estamos prontos. Ele vai passar mal, vai ficar louco, surtado, entendeu? Mas é isso. Antes de começar, se inscreve no canal, deixa o meu like, comenta muito. Comenta muito. Que eu tô de olho pra me trollar mais ele, entendeu? E deixa muito like, porque assim eu vou entender que você gosta que eu trole muito ele. Hoje, o que vamos aprontar? Gente, ela vai falar que está grávida. E agora, gente? Como que ele vai ficar? Qual seria a reação dele? Vamos ver, vamos ver. Eu não imagino qual vai ser a reação dele. Não imagino real. Eu acho que ele vai surtar. Eu não sei. Vai ser muito calmo. Eu acho que ele vai surtar também, porque tipo, a gente é meio novo, né? Pra ter um filho. Mas é isso, gente. Vamos trollar ele. A gente já posicionou o quarto, arrumou tudo, ó. O house de refeite pra ele desconfiar menos ainda, entendeu? É isso. A gente vai posicionar a câmera. Eu vou chamar ele. E vamos desenrolar isso, entendeu? Então assista até o final. Vamos colocar a câmera. Vamos colocar a cortina aqui na frente. É breve você ficar deitada e chamar ele, né? Você quer fazer essa coisa? Será que eu tava louco com ele? Tem um morcinho. Vou colocar aqui na outra morcinha. Peraí, o que que tá acontecendo? Ela falou que você ia falar comigo, doida. Senta aí, né, Carla? Tô com uma dor de cabeça, mano. Falou que pode tirar um capote. Oxi. Ele também tá aí, ó. Cansado. Tá descansando. Queria estar assim. Não, não faz isso. Não faz isso. Ah, o que que você quer? O que que você tava fazendo de bom? Tava deitado no sofá. Entendi. Hã? Entendi. Não, antes eu tava gravando, depois eu fui lá pro sofá. Por que? Ah, tinha que ser pra gente conversar. Mas o que que pega? O que que tá acontecendo? Como assim, conversar? Não, não pega nada. Tá tudo bem. A gente não ia ser pra conversar. É, não, não... Não tá bem, né? Por que? Ah. Vem acontecendo umas coisas e acho que não tá bem. Não sei. Sério? Sério. Mas é o que? Tipo... Que pega. Conversa, mano. Você tá... Eu te falei, né? Que eu tô com dor de cabeça. Nossa, é muito ruim. Tô com um rejou. Dá mais pra... Tá com a marcha nos trampos, bagulho zoado. Não, eu achei que era calor, né? Que tava deixando ela assim, sei lá. Que eu tô com dor de cabeça, mas eu é de calor, mano. É, no seu caso pode ser o calor, mas... Você tem, é... No meu... Você tem... Enxaqueca, mano. Enxaqueca zoa fácil também. Mas eu me enxaqueca não tava por causa de clima, nem nada. Nem por... Sei lá. Não é por nada disso. É outra coisa. Enxaqueca? É. Eu te falei que enxaqueca, mano. Eu tô com dor de cabeça, tô com dor do meu corpo. Cansada. Como assim? Eu tô sentindo enxaqueca. Sério? Cheguei a vomitar hoje. Enjoo? Sim. Faz um tempo já que eu tô ficando assim, só que hoje eu fiquei pior. Sério? Não é alguma coisa que você tá comendo não, mano? Não, eu te falei que eu tava passando mal esses dias, mas tá piorando. Tá resolvendo a situação, então... Né? Oxi. Enjoo, é certeza que você ia comer alguma coisa ruim? Não. Lógico que é. Se eu tivesse comido alguma coisa ruim, eu tava no banheiro, eu tava com enjoo. Mas daí enjoo. Não, dá um negócio diferente. Enjoo é diferente. Enjoo normalmente só mulher grávida tem. Tá louca? Mulher grávida. Tá doida? Nem brinca com essa parada dessa. Eu não tô brincando, tô falando da verdade. Para de me ter louco. Por que eu vou me ter louco? Tá me ter louco, nada a ver. Nada a ver? Não. É isso que você fala, sobre um bagulho assim. Ah, você tá brincando, não é possível. Eu falo pra você que eu não tô bem, falo o que eu acho que é. Mas eu sei que você não tá bem. Não, mas eu não acho. Tipo, você tá falando... Tenho certeza que é isso. Você tá louca, grávida? Mano, sim. Do nada? Do nada. Sim, o dedo entrou e fez um filho lá dentro. Não, eu digo do nada, tipo, do nada agora. Do nada agora. O que que eu vou fazer? Ser pai, ué. Tá louca, do nada. Ah, do nada. O que que eu vou fazer? Se tem uma mulher, você tá... Sei lá, propício a acontecer isso a qualquer momento. Nossa. Não, você fez teste? Eu não preciso fazer teste, porque é o seguinte, eu tô uma anticoncepcional, então se... Anticoncepcional avisa. Meu corpo tá mudando também. Já senti mais diferença no seio. Então é isso. Eu tenho certeza que é isso. Gravidez. Sim, você pode comprar um teste se quiser. Só pra te confirmar. Mas eu já sei... Eu já sei que eu tô... Nossa, eu não acredito, mano. É verdade? Ai, mano, é sério? Sim. Não tá brincando, né? Por que que eu brinco com isso? Uma coisa mó séria. Nossa, mano. Do nada, parça. Do nada? Aham, Thiago, do nada. Um filho. Ué, você acha que o quê? Do nada, um bugelinho. Não é do nada, mano. Aconteceu. Fazer o quê? Só tem que aceitar e assumir. Ah, aconteceu, aconteceu. Mas, Piquinho, eu não tava esperando isso. Quando eu pensei que era pra conversar, eu pensei que era pra trazer algum remédio pro seu Gavitacinho. Se quiser comprar o teste, pra você ter certeza. Mas eu conheço o meu corpo. Eu nunca senti isso que eu tô sentindo. Já falei com o Kelvin, também, o Wesley. Eles também acreditam que seja isso. Nossa, mano. É isso. E pra ajudar, eu também ia trazer o anticoncepcional. Por que você fez isso? Mano, eu esqueci. Só isso. Você esqueceu. Você não esquece as coisas? Eu não bagulho importante. Mano, eu esqueci. A gente fica vejando pra lá e pra cá, eu esqueci. Você esqueceu o anticoncepcional? Eu esqueci de tomar. Trazer três dias. Aí, você vê o que deu esses três dias. Tenho culpa? Só eu que sozinha. Ah, eu tenho culpa. Lógico. Certo. Nossa, você não tá acreditando, não. É verdade? Por que vai ser mentira? Até o House tá aqui comigo. Fazer uma companhia pra aquele diário. Tá sentindo, eu acho. Ele ficou hoje no meu barriga que nem um louco. Tá louca. Tremendo. Nossa, tá até tremendo, mano. É sério? Você magoou falando que a culpa é minha? Não, a culpa... Tipo, eu falei que a culpa é sua de ter atrasado. Por que você atrasou os remédios? Eu tenho culpa, né? Quando eu atrasei, eu simplesmente esqueci. Você pensa, a gente tá igrejando pra lá e pra cá. Você não esquece algumas coisas também? Não, eu esqueceria de tomar três dias o remédio. Aham. Aham. Tá bom. Ou você? Não esqueceria, eu acho. Ou esqueceria? Esqueceria. E eu nunca tinha esquecido. Porque eu tomo esse remédio desde, sei lá, 14 anos. Então, eu não imaginei que isso ia acontecer também com o filho, né? Nossa, nossa. É um filho. Eu, do nada. Com 19 anos nas costas. Não é do nada, né? Não, eu sei que não é do nada. Deixa eu ver, vem cá. Vem aqui, perto. Tô aqui. Não, vem cá. Será que eu já escuto? Ah, vai escutar, não vai escutar. Eu tô sentindo sua barriga burburando. Você quer peidar, né? Eu não. Então é bagulho. O bagulhozinho é o nosso fiote. Nosso bagulho. Nosso bagulhozinho. Nosso bagulhozinho. Ó, bagulhozinho é o buguelinho, né? O bagulhozinho é o nosso bagulhozinho. Nosso fiote. É sério mesmo? Sim. Só que, tá. Não sei como eu vou contar pros nossos pais. Não, a gente vai ter que dar um jeito de contar pra eles. Porém, tipo... Eu não sei o que que vai ser, mano. Tenho que falar com a minha mãe. Você falou pra sua que você tava mal? Falei. Não, mas o que importa não é eles. O que importa é pra eles saber de você. Como que vai ser a nossa parte, entendeu? Eu acho suave. Suave mesmo? É suave. Eu só não tava esperando. Suave? Sua vida vai mudar. Não, sim. Com a cabeça. Vai virar da vez. Mas é suave, mano. Suave? Tipo, ó... Suave, porque... E as vezes a responsabilidade tem que ter, né? Depois que você faz bugueirinha, agora tem que cuidar, tem que criar. Nossa. Você tá mais de boa. Você não tá, não? Eu não. Não, tipo, eu tô de boa. Eu não tava esperando, mas eu tô de boa. É um gasto bem pesado ter um filho. E é uma responsabilidade muito grande. Não é só ter, pronto. É. Eu sei, mano. Mas que... Enfim... Aconteceu. Não, eu tô atrasada. Eu não acredito. Eu tô sem acreditar. Tipo, eu tô como? Abalado, mano. Tô abaladão. Não sei o que fazer. Mas você quer um lindo ou uma menina? Se ela fosse... Se você puder escolher. Ah, mano. Não sei. Primeiro que eu nem esperava que viesse nada. Mas se vem, eu queria menina. 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 E você? Eu queria um menino primeiro. Por quê? Acho que é mais fácil ter um menino primeiro e depois uma menina. O que você acha? Porque o menino cuida da menina. Eu acho que vem um menino. Você acha? Sempre quis ter um menino primeiro. Tomara que venha menina. Então, se for... É. Ele teve menino. Não. Ela é louca. Eu quero menino. Mas eu quero menina. Complicado isso. Eu não acredito, mano. Olha o nosso menino aqui. Então, tem que ver uma menina. Não, tem que ter dois meninos. Ai, meu Deus. O que eu vou falar para o Kelvin? Para o Gordinho. Você já falou com eles? Já. Ele sabe que eu tô mal. Eles mandaram eu conversar com você e falaram que não vai falar. Até porque é algo meio particular. Ele já sabe. Depois, se conversa com eles, sei lá. Eu não sei. Mas vai ficar tudo certo. Eu acho. Amém, né? Isso é louco, mano. É uma criança. E a gente tá junto. É uma criança. A gente tá junto. É um buguelinho. Se a gente ficar junto e manter o foco, é de boa. Só a gente entender que é uma vida. Não é um, sei lá. Um brinquedo. Lógico, né? Não, mãe. Caraca, eu não acredito, mano. Do nada. Eu vou falar com a minha mãe agora. Eu vou ligar para ela. Cuidado com o que você vai falar. Vai assustar tua mãe já. Não, eu vou falar para ela o que aconteceu. O que você vai contar para tua mãe? Olha lá, que você tá grávida. Mas eu não tô. Você tá falando comigo que tá grávida? Não tô. Mas você tá de brincadeira, mano. Eu não tô grávida. Não tá grávida o quê? Para de brincadeira. Ela testou para você só. Você tá me testando? Sim. Ah, mano. Não acredito. É sério isso? Sim. Não, sai fora, mano. Chapou. Você nem sabe se eu tô testando mesmo? Porque você tá brincando. Você tá uma hora falando uma coisa, outra hora fala outra? É, realmente. Mas... Tem uma coisa que eu posso provar para você. Você tá falando uns bagulhos nada a ver agora com o outro. Não tô entendendo mais nada. Você não vai entender nada? Não. Então só olha lá na câmera. Que câmera, mano? Olá. Ah, parça. Não acredito, mano. Você tá chapando. Como vai ser o nome do nosso peito? Meu Deus, mano. Vai, que nome você quer? Pô, tava todo mundo tremendo, mas eu tava, tipo, levando junto, né? Que nome você quer? Para de falar isso aí, mano. É, vem cá. Nossa. Que nome você quer? Tá maluco, mano. Vai, que nome você quer falar? Que, nossa, que neurose. Minha dor de cabeça triplicou. Fala o que você quer, mano. Que eu não quero o nome nenhum, não. Já não tenho... Não, eu quero saber o nome. Vai, fala. Felisberta. Não, fala sério. Felisberta. E se eu não estiver zoando? Vai. E se eu não estiver gravando? Tá louca? Você nem sabe se tá gravando. Nossa. Não acredito que você fez isso com ele, mano. Vai. Nossa, eu tô bolado. Qual vai ser o nome da menina? O que? Não tem menina. Você tá falando? Qual vai ser o nome da menina? Felisberta. Que Felisberta? Feliz tô eu após ver que você caiu de novo. Qual vai ser o nome da menina no dia que você caiu da menina primeiro? Ah, Davi, eu fiquei, mano. Vai, qual vai ser o nome? Não, não vai ter nome, não, mano. Não vai ter nome. Vou chamar tua filha sem nome, então. Não vai ter nome, não. Não, tem que ter nome. Qual vai ser o nome? Isso aqui é neurose, mano. Qual vai ser o nome? Vai, fala. Tá bravo, gente. A gente vai chamar minha amiga pra gente finalizar o vídeo. Cadê? Ari! Tadinho dele, mano. Do nada eu tendo um bugueirinho. Tadinho, mas... Qual vai ser o nome da menina? Não vai ter nome. Ele falou que ia ter uma menina primeiro. Eu fiquei suave depois. Ele disse. Ele falou. Pra mim tava tranquilo. Aceitou. Falei pra ela que tava suave. Que fofo, gente. Só que eu tava assim, ó. E eu por dentro, meu coração já tava com... Ai! Tava tudo coisado aqui. Tadinho de mim. E qual vai ser o nome da menina? Não é verdade. Felisberto vai ser o nome dela. Felisberto. É um nome fofo, eu achei. Fofo, fofo. Achei tendência. Felisberto. Coitada da minha filha se tem esse nome. Mas, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado muito. Se você gostou dessa trollagem, mais uma. Porque vocês sabem que toda hora eu trolo o Thiago. Comenta muito. Deixa muito like pra eu entender que você gostou. Rapaziada, comenta bastante. E eu vou estar de olho nos comentários também. Pra mim continuar trollando ele. Então deixa bastante like. Comenta as trollagens pra eu fazer com ela também. Que eu vou vim cantando. Não comentar não. Porque ele é fraco em trollagem. Deixa eu trollar ele. Entendeu? Que é mais engraçado. Mas é isso, gente. Estamos falando diretamente. E... Love, Barking House!